Os bandidos entraram na loja e levaram o que deu para levar, o quadro de energia todinho e a parte externa de dois aparelhos de ar-condicionado. Segundo o dono, os responsáveis por esse estrago foram três moradores de rua que forçaram a porta de vidro e conseguiram entrar. Arrombaram a porta e roubaram os ar-condicionados novinhos na caixa e mais outros equipamentos. E uma loja está começando a inaugurar ainda. É um investimento que nós estamos fazendo em torno de 500 mil reais em mais unidade. E que a gente desanima. Esse arrombamento aconteceu na madrugada de domingo para segunda e causou um prejuízo de 35 mil reais para o proprietário do estabelecimento. A questão toda é que ele nem inaugurou a loja ainda. Está tudo sendo planejado ainda. E isso, claro, atrasou a inauguração da loja de tintas no centro de Vila Velha. Lésio registrou um boletim de ocorrência e conseguiu, depois de muita luta, identificar os suspeitos. Um dos itens furtados foi encontrado. O condensador de um aparelho de ar-condicionado foi recuperado pela guarda municipal. Ele estava escondido dentro da capela mortuária de Vila Velha. Foi colocado na viatura e entregue ao dono. O estabelecimento vizinho, que trabalha no segmento de doces, também não escapou de outras ações criminosas. Já tivemos o furto de três vezes os cabos de energia elétrica. A gente chegou aqui pela manhã para trabalhar e não tinha energia. A polícia não viu, chamou a polícia, não foi localizado nada. Várias pessoas vêm aqui, se sentem intimidadas pelos nóia, os vagabundos que ficam pedindo dinheiro, fazendo que é ajuda, mas na verdade quer usar droga. Aqui dentro da loja mesmo, eles entram para furtar. A gente fica meio receoso pela segurança. Então, assim, estamos aqui abandonados. Só Deus para ter misericórdia. Não só comerciantes, mas clientes e moradores não suportam mais essa situação. A guarda municipal afirma que desenvolve ações para tentar diminuir o número dessas ocorrências. Duas ações serão implementadas pela guarda. Uma nós já fizemos. Desde o dia 1º de agosto, nós fizemos uma mudança na escala da guarda municipal de Vila Velha. Sendo que já estamos agora no dia 7, desde o dia 1º, nós temos mais equipes na escala de 24 horas, onde nós priorizamos as rondas durante a madrugada, onde são realizados esses furtos e arrombamentos à loja. Vila Velha está tomada, tomou conta. E ninguém faz nada. O que eu fico besta é porque não tem... Ninguém faz nada. Onde eles vê, eles vão atrás e tomam mesmo e saem correndo. 7h30 da manhã, o cara tomou o celular da moça e todo mundo olhando e ninguém faz nada. Parece que está tudo contra. O governo não ajuda, a polícia não pode fazer muita coisa, porque o cara só pode chegar no cara ou com flagrante ou com mandato. E como é que você vai conseguir juntar todos esses fatores? Então nós, eu, uma equipe de funcionários meus, descobrimos tudo através de câmaras da avenida. Nós temos tudinho, mas não podemos fazer nada. Fiquem pés e braços atados. Nós vamos ficar sendo acuados, nós vamos ficar dentro de casa e os bandidos soltos. Esse papel está invertido. Pagamos impostos, nós que fazemos tudo direito, nós que geramos renda, geramos empregos, estamos à mercê dos bandidos. Dέamos um vídeo, mas não precisa só isto swap, E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL